Joko Willink é um comandante aposentado dos SEALS, a elite da Marinha dos Estados Unidos. A unidade dos SEALS em que Joko foi comandante foi a mais condecorada na Guerra do Iraque, e ele liderou seus homens com o mantra Disciplina é igual à Liberdade, que é inclusive o nome de um de seus livros, que se tornou um best-seller. Assim como no caso de David Goggins, em que criamos uma série de vídeos exclusiva, farei o mesmo aqui no caso de Joko Willink, então já deixe o seu like e se inscreva no canal. Quando se aposentou dos SEALS em 2010, ele percebeu que sua filosofia de liderança era aplicável fora das Forças Armadas, e ele construiu múltiplos negócios de sucesso em torno dessa ideologia, sendo hoje um autor de sucesso, apresentador de podcast renomado, dono de marca esportiva em ascensão e também de uma empresa de consultoria de liderança, ao lado de um de seus líderes de pelotão nos SEALS, Leif Babin. Mesmo com todo esse sucesso, Joko não se acomodou. Ele continua se aplicando e se dedicando ao máximo, usando cada minuto de sua vida de forma produtiva. Ele acorda às quatro e meia, todas as manhãs, mesmo nos finais de semana. Quando era um jovencil, Joko percebeu que os seus colegas de melhor desempenho eram aqueles que acordavam mais cedo e começavam seus dias, enquanto a maioria dos outros ainda estava dormindo. Então ele resolveu adotar esse hábito em sua vida. Para se responsabilizar e inspirar outras pessoas a serem mais produtivas, Joko publica uma foto de seu relógio todas as manhãs, tanto no Twitter como no Instagram. Mas para alguém como ele, acordar cedo não basta. Logo que levanta, ele vai para sua garagem, que ele transformou numa verdadeira academia old school, onde treina por cerca de uma hora. Sem contar os exercícios cardiovasculares, que também faz diariamente. Joko Willink já coloca suas roupas de treino antes de dormir, porque logo que acorda, ele não tem a desculpa de que precisa se trocar antes de ir treinar. Ele simplesmente acorda e vai, independente de estar se sentindo disposto ou cansado. Seus treinos são divididos numa sequência de quatro dias, rotacionando entre treinos de puxada, treinos de empurrar, levantamentos e agachamentos. A rotina de cada dia sempre é precedida de um aquecimento e depois dos treinos, ele ainda faz algum exercício cardiovascular. Depois dos treinos, ocasionalmente, ele ainda vai surfar um pouco, aproveitando que mora em San Diego, na Califórnia, e tem a vantagem de morar perto da praia. Logo após essa parte inicial do dia, ele começa a fazer as coisas que estão em sua lista de tarefas, que ele preparou na noite anterior. Isso pode ser uma pesquisa para seu podcast, ou então trabalhar com os clientes de sua empresa de consultoria. Sempre que tem um tempo livre durante o dia, ele está trabalhando ou estudando. Ele pode gravar e preparar episódios de seu podcast a qualquer hora do dia. Quando o dia de trabalho de Joko termina, ele vai treinar jiu-jitsu brasileiro. É isso mesmo, o comandante aposentado do SEALS é um aficionado pela arte marcial popularizada pela família Gracie. Além de ser faixa preta, Joko também é treinador e coproprietário de uma academia de jiu-jitsu em San Diego. De acordo com ele, essa arte marcial não apenas o deixa em boas condições físicas, ela não apenas ensina a se defender, também é intelectualmente desafiadora e você constantemente precisa aprender a se adaptar a novos movimentos. Em relação à sua alimentação, Joko Willink costuma pular o café da manhã e almoça entre as 11 da manhã e meio-dia, comendo coisas simples, como frango grelhado e legumes, por exemplo. Sua forma de se alimentar é parecida com a dieta paleo, comendo essencialmente carne não processada, livre de hormônios, peixe, legumes, frutas e nozes. Há pouco carboidrato em sua dieta. Ele também faz jejum regularmente, com jejuns de 24 horas semanalmente e jejuns de 72 horas trimestralmente. À noite, depois de todos os seus treinos do dia e trabalho, ele costuma passar um tempo com sua família. Joko é casado e tem quatro filhos. Ele também gosta de tocar guitarra e, ocasionalmente, se reúne com amigos para isso. Antes de dormir, por volta das 11 da noite, ele prepara sua lista de tarefas do dia seguinte e, como já dito anteriormente, ele dorme com suas roupas de treino. Às 4h30 da manhã do dia seguinte, sua rotina recomeça. De acordo com Joko, basta executar o plano. O plano é que o despertador toque, você se levanta, vai malhar e tudo continua. E você, o que achou da rotina de Joko Willink? Deixe sua impressão aqui nos comentários. Nos próximos vídeos que fizer sobre ele, trarei um pouco mais da mentalidade e dos conhecimentos compartilhados por Joko. Um abraço e até mais! Tchau!